Paz de Deus, minha gente, olha nós aqui, estamos em Cambuí, Minas Gerais, olha só que maravilha, congregaçãozinha, nós temos aqui, estamos trabalhando aqui, fazendo uma reforminha, mas a igrejinha é a coisa mais linda, como é bonito isso aqui, e o lugar também, santo Deus, lugar tranquilo, sossegado, quando eu me aposentar, eu quero morar num lugar bem tranquilo assim, aposentar para trabalhar na obra de Deus, isso daí é só quando não tiver mais jeito mesmo, quando eu puder, eu vou trabalhar na obra de Deus, é um lugar bonito, gostoso, não é? Vejam bem, é uma maravilha, olha só a minha energia, os irmãos, os irmãos trabalhando aqui, os irmãos que me trouxeram. Pois é, nós continuamos, Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.